Fala aí fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui nesse sabadão dia de comemorar o nosso título a Libertadores, então chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando para geral e relembrando um grande momento dessa conquista, se você viu essa conquista, você era nascido, se você não era nascido e viu depois, qual o momento marcante da nossa liberta e vai até o fim do vídeo, porque tem uma presença especial de um campeão da Libertadores que traz um depoimento especial para o nosso canal, você vai se amarrar, deixa o seu like, comenta e compartilha, manda para geral e olha aqui o boné do fanático, pode chegar na sua casa, é muito fácil, só você fazer o pix do valor do boné, porque o frete é por nossa conta, então 50 reais é o boné, então você pede aí, tem ele grafite, que é esse que o pai está usando, tem o preto, rosa e branco, detalhe, só restam 10 no nosso estoque, não perde tempo e tenha o fanático vascaíno sempre na sua cabeça, bom? Eu estou colocando aqui a lista dos relacionados para o jogo de amanhã, delegação que viajou para São Paulo e sem Figueiredo, está vendo aí? Figueiredo está fora por opção técnica, inclusive confirmado pelo Lucas Pedrosa essa informação, não viajou com a delegação, não vai para o jogo. Puma Rodrigues está de volta, a gente está observando que o Puma está na relação. Há uma dúvida, pelo menos não foi anunciado ainda quem será o substituto do Léo, pode ser o Michael, pode ser o Capasso, Robson, acho pouco provável, não sei, quem você escalaria? Você é o Ramon Dias. Qual seria a sua escalação? Eu vou dar aqui a minha escalação, vou passar para vocês a minha ideia de time para amanhã, que ele vai botar em campo, não talvez o que eu gostaria, mas vamos lá. Léo Jardim, Robson, Medel, Capasso, Epiton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Orediano, Berret e Gabriel Peck. Essa para mim vai ser a formação que entra em campo. Será que seria a melhor formação? Será que não teríamos uma outra opção? Não sei. Hoje o Vasco tem como zagueiro canhoto na relação, por exemplo, com o Zé Vitor. Ah, mas o Capasso jogou no Tucumã pela canhota, por isso que eu coloquei o Capasso como titular e acho que ele vai nessa vibe. Não sei que Palmeiras vem a campo, a gente sabe que Zé Rafael e Hendrik estão suspensos, mas eu não sei se o Palmeiras vai poupar alguns jogadores, a viagem foi desgastante, foi longa para voltar ao Brasil. Pode ser que o Abel Ferreira, mesmo já garantido praticamente na semifinal, poupe algum atleta para essa partida. Enfim, coloca a escalação do Vasco aí que você acha, ou que você, fosse o Ramon Dias, escalaria para amanhã? Então bota aqui no comentário que vai ser super importante para a gente debater também junto com você. Uma outra coisa, pude apurar hoje em relação ao Tribunal de Justiça, que envolve ainda a proibição de São Januário, na próxima semana deve ter um julgamento por parte dos desembargadores. O promotor Rodrigo Terra, que torce para o Flamengo, é o cara mais entusiasta desse fechamento de São Januário, está botando a mão mais pesada, baseado no relatório do juiz Marcelo Rubioli, que fez aquele relatório bem preconceituoso, citando a área de risco que o Vasco está situado, citando inclusive os contras de ser um jogo em São Januário numa região violenta. Eu não vi o Rio de Janeiro ser fechado até agora. Eu não vi Maracanã, não vi o Estádio Newton Santos, outros locais públicos. Será que não teremos desfile de escola de samba no ano que vem? Pode ser que seja uma grande novidade. A gente não tem desfile de escola de samba no ano que vem, porque a região ali é muito perigosa. O Rio de Janeiro é perigoso. Vamos parar de frescura, de mimimi. É mais fácil dizer o real motivo que quer fechar São Januário. Uma praça de esportes. Cometeu um erro. O torcedor, o Vasco foi punido quatro jogos. 60 mil de multa no STJD, aumentou para 80. E ponto final. Agora, insistir nisso é uma tremenda bola fora e me parece até uma perseguição ao legítimo e verdadeiro clube do povo. Enfim, amanhã nós jogamos fora de casa. Na outra semana contra o Bahia também fora de casa. Não estranhe quando você olhou a relação. Pô, mas cadê o Paillet? Não está lá, não. O Paillet não está na relação, apesar de estar liberado pelo boletim informativo diário da CBF, porque ele tem que cumprir o terceiro jogo de suspensão no Brasil. Lembra? Ele foi punido lá no Olimpíada com três jogos, cumpriu dois, terceiro é contra o Palmeiras. O que, para mim, está ótimo. Porque ele ganha mais uma semana de preparação. E tenho certeza que a própria comissão técnica gosta disso. De mais uma semana para que ele entre contra o Bahia. Aí sim, muito bem. O jogo com o Fluminense vai ser confirmado nessa semana. A probabilidade é Nilton Santos. O Vasco está aguardando a liberação da Justiça para São Januário. E aí depois vai tentar convencer a PM a tirar o veto de clássico em São Januário. Se isso não acontecer, o Nilton Santos é opção. Lembrando que o jogo com São Paulo vai ser realizado em Brasília, a não ser que aconteça algo fora do normal e mude isso. Ah, mas o Vasco vai enfrentar o Flamengo em Brasília também. Mas é o Flamengo que está vendendo o mundo de campo. Não é em relação ao Vasco da Gama. Em relação ao Piton, falei ontem, repito, uma sondagem do Lens da França. Que hoje está no meio da tabela. Não faz uma grande campanha, né? No meio para baixo, perdão. Estava em 15º quando iniciou a rodada do Campeonato Francês. No ano passado ficou em 3º. Em 7º, perdão. Chegou a brigar na parte alta e caiu. Mas é apenas um interesse. Ele tem cidadania italiana que facilita uma negociação com o futebol europeu. É isso, galera. Espero vocês aqui amanhã na nossa transmissão. Eu, Rodrigo Xerife, aniversariante do dia. E você, claro. Parabenizar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nosso co-irmão de São Paulo. Parabéns pelo aniversário de hoje. Parabéns à torcida vascaína pelos 25 anos da nossa Libertadores. E eu vou trazer agora um dos ídolos dessa conquista. Carlos Germano. A bola do título terminou nas mãos dele. Ele ia repor em campo. E o hábito apontou o centro do campo e o Germano entregou para ele. Vamos embora, Germano. Vem para cá, que aqui é a tua casa. É a casa de todos os vascaínos. Um grande abraço para você, galera. E olha, tem uma entrevista especial com o Antônio Lopes. Se você não viu, curte. Porque ficou muito legal o papo com o técnico campeão da Liberta. Um grande abraço e até amanhã. Fala, Fábio Azevedo. Tudo bem, meu irmão? Cara, sempre um prazer poder estar falando contigo aqui, participando do canal. Ainda mais nesse mês tão importante para todos nós vascaínos. Esse mês de agosto, no último dia 21 de agosto, a gente completando 125 anos de existência. Vasco da Gama. E no dia de hoje, 25 anos da conquista da América, na Libertadores da América. No nosso centenário. Dar os parabéns para o vascaíno, por essa data tão importante para todos nós. É, Fábio. E outra coisa, né? Libertadores que a gente disputou não foi uma Libertadores fácil. A gente pega um grupo de Chaves aí com o Grêmio e os dois clubes do México, né? O Chivas e o América do México. E depois no mata-mata, cara, a gente enfrenta os três últimos campeões da América, né? A gente elimina o Cruzeiro nas oitavas de final, elimina o Grêmio nas quartas de final e depois o River Plate na semifinal, né? Os três últimos campeões, o Vasco consegue passar e vai jogar as finais contra o Barcelona de Guayaquil, né? A gente conquista duas vitórias e traz esse título inédito aí para o vascaíno no nosso centenário, né? Uma alegria muito grande para todos nós. Fábio, meu irmão, forte abraço. É sempre um prazer poder estar falando contigo e participando aqui do canal com a nossa família vascaína. Saudações vascaínas e o nosso Vasco todo. Fábio, meu irmão, forte abraço. Fábio, meu irmão. Fábio, meu irmão. Tchau, ausmust pred Haus. Fábio, meu irmão, forte abraço. Obrigado.